Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.3, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Calcule a integral iterada. Integral de 0 a 1, integral de x² a x da função 1 mais 2y, dy dx. Bom, antes de sair resolvendo a integral iterada, vamos fazer um estudo sobre ela. Vamos identificar o que está representando a integral. Então, o que a gente tem? Aqui a gente tem o diferencial dy, então significa que esses limites da integral de dentro são em relação a y. Então, y está variando da função y igual a x², que é uma parábola, até y igual a x, que é uma reta. Enquanto a variável x, está aqui o dx, os limites estão na integral de fora, são os limites constantes. x variando entre 0 e 1. Se pedisse para a gente fazer a representação da região de integração, essa região ficaria da seguinte forma. A gente tem aqui x e y. Para facilitar, a gente tem o limite constante que é entre 0 e 1. Então, a gente vem aqui, x igual a 0, é a reta exatamente em cima do eixo y, e x igual a 1. Aí, o que a gente tem? y igual a x² é uma parábola, passa no 0 e 0, quando x é 1, o y também vai valer 1. E a gente sabe que a parábola vem por aqui, continua a subir e vem para o outro lado. Só que interessa só o que está entre 0 e 1. Isso aqui seria y igual a x². y igual a x é a reta que passa pelo 0 e 0, quando é 1, o y também é 1. É a reta identidade, valores todos iguais. Então, o nosso limite de integração está aqui dentro, dentro dessa região, da curva até a reta, 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 preenchendo todo o espaço entre o 0 e 1. Essa é a leitura dos limites de integração da nossa integral. Bom, fazendo isso aqui à parte, agora a gente vai resolver aí a integral, que poderia ser resolvida direto. Quando que eu preciso disso daqui? Fazendo adentro. Isso aqui é importante, principalmente quando a integral é inteirada e a gente não consegue resolver essa função aqui, de dentro, que é uma função, muitas vezes de x e y. Nesse caso aqui, só uma função de y, não tem x, não é função de x e y. Quando a gente tem uma função de x e y, ela está muito difícil de integrar, aí a gente pode inverter a ordem de integração, e aí a gente integra ela em relação a x primeiro, mas aí tem que saber fazer a ordem de integração, e aí precisa saber desenhar a região. Em breve vamos ter exercícios desse tipo aí. Continuando aqui, a gente tem lá a integral de 0 a 1, copia, vamos resolver a integral de dentro em relação a y. Integral de 1 em relação a y dá y. Integral de 2y vai dar y², variando aí dos limites de x² até x. Integral em dx. Bom, agora a gente substitui os limites de integração. Então, fica integral de 0 a 1. Aí, primeiro vou substituir o superior. Onde era y, vou trocar por x. Então, aqui era y, troquei por x. Aí, mais. Aqui era y, vou trocar por x. Fica x². Esse é o limite superior. Menos, abre um parênteses. Agora, eu vou substituir o limite inferior, que é o x². Onde era y? x². Mais, onde era o y? x². Só que esse y está ao quadrado. Então, põe um parênteses aqui, ao quadrado. Fecha aqui, fecha aqui. Integral em dx. Então, reescrevendo aí para facilitar a integração em relação a x, a gente vai ter x aqui, aqui mais x². Aqui distribui menos x². Aqui distribui, aqui fica x⁴ com menos x⁴. Isso daí é integral em dx. x² corta com x². Sobrou a integral para fazer. Integral de 0 a 1 de x menos x⁴, integral em dx. A integral de x é soma 1 no expoente, x², e divide pelo resultado, x² sobre 2. Menos, integral de x⁴ é x⁵, soma 1 no expoente, e divide pelo resultado. variando dos limites, de 0 a 1. Aqui substitui só o limite superior, que é 1. Você substitui o 0, 0, e 0 os dois termos. Então, substitui só o superior. Então, vai ficar onde era o x, fica 1. 1² sobre 2, menos onde era o x, fica 1. 1⁵ sobre 5. Tiro o MMC entre os dois termos, que é 10. 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1, 5. 10 dividido por 5 dá 2, vezes 1, 2. Com sinal de menos, menos 2. Então, fica 5 menos 2, 3. Então, nossa resposta da integral, 3 décimos. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não estiver inscrito no canal, por favor, se inscreva agora. E não deixe de acessar o site ericaugusto.com. Muito obrigado.